Oi galera, aqui é o Victor, estou aqui com o Thiago. Hoje a gente vai falar sobre esse videogame da CCE, o Top Game. VG8000. Esse daqui, eu acho que pelos controles, era da época do Atari. Como vocês podem ver, a entrada dele da TV é muito esquisita. Não existe mais TV assim, raramente se acha. A entrada da tomada é a mesma, só que ela é menorzinha, muito. O controle 1 tem mais botões, tem o A, o B, o início e o selector. Já o controle 2 tem só o A e o B. E a alavanca. É, a alavanca. Aqui é o videogame, aqui você põe a fita, o modelo de fita dele era que nem o videogame da SEGA. Da Inavision. É o SEGA da Inavision? Da Inavision. É, aqui era o botão do início do videogame. E aqui você ligava o videogame, sei lá, vai vir assim. É, aqui no ícone, vê. Que a coisa ruim desse videogame era assim, é que tipo, tem medo de quebrar esse negócio assim pequenininho, assim, que vai ser um pouquinho maior. É, agora você pode falar mais do videogame. Não, foi o videogame lançado em 1986. Né? Tem um modelo mais novo dele que vem com os plugs, né? Pode ver que esse aqui não tem. Clubs é tudo junto, né? Já com o console. Na frente e atrás também. Já vinha também com o plugues atrás, você podia retirar o cabo da fonte também. Os cartuchos deles, se eu não me engano, eram 25 MB cada um. Esse é um videogame de 8 bits. Praticamente o mesmo processador que o Nintendinho, 8 bits. Bem, a placa dele é do tamanho do videogame. É a mesma de copo de game mesmo? É, praticamente é do Dynavision, né? É uma cópia. Praticamente. É os mesmos jogos, o mesmo cartucho, entendeu? Então, praticamente é muito parecido, né? A placa, o sistema dele. Eu sei que pra alguns esse vídeo não importa, só que pra alguns colecionadores esse vídeo vão doerar, tá bom? Então, pra você também nesse vídeo, você aí... É bom pra vocês conhecerem os videogames. É, é bom vocês conhecerem. Esse é o amigo aqui, o Thiago, tem uma parte de videogame de novo. A gente vai gravar uns vídeos dos videogames dele quando ele vinha aqui em casa. Então é isso, galera. Esse vídeo vai hoje. Então, falow! We're Hunglaws!